Essa vai pra minha comunidade carente do meu bairro das cidades, menino Adriano Pisadinha, meu patrão, não confunda não, funciona dos paredões Essa é mais uma realidade de todas as comunidades do meu Brasil, hein Adriano Pisadinha, sempre consciente Oi do peão de vida louca, tô de moletom e touca, acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir O destino é casinha, dei salve nas novinhas, se trombar com os coxinha eu falo que sou MC e maluqueiro Favelado, peitrajado, bolso com dinheiro, tô fumando o abu, é com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade, se tentar pegar meu lado eu vou pegar você primeiro De glock nasci, de jacaré no peito, eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é gueto e vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suspeito Que se foda, brota aqui, bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipos de coisas de quem sabe quem é daqui O menor quer ser revoltado, contra o estado Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado Seu sistema é de safado, não aperta pro meu lado E que se foda, papai Oi, fuga, nós bota de meiota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E eu tô aqui no meu quintal Oi, fuga, nós bota de meiota Troca a rota pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E eu tô no meu quintal Eu tô no meu berço do meu bairro das cidades, rapaz Confunda na grande pisadinha Representando essa comunidade maravilhosa Que é meu bairro das cidades Pra meu patrão, o Japãozinho da Cachoeira Oi, no pião de vida louco Eu tô de boletão e toco Acabou meu plantão na boca Eu vou pro baile curtir O destino é casinha Quem salve nas novinhas Se tromba com os coxinha Eu falo que sou MC e maluqueiro Favelado, pedrajado, bolso com dinheiro Tô fumando água É com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar você inteiro De glock nasci de jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mais respeito, nós é gueto Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha Que eu sou suspeito Que se foda, brota aqui Bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi Imagina o que eu vi Nós só vê tipos de coisas De quem sabe quem é daqui O menor cresce revoltado Contra o estado Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Não aperta pro meu lado Aperta não, bebê Oi, fuga, nós Bota de meiota Troca, rota pras casinhas do mal Na zona leste Sempre é nós que toca E eu tô aqui no meu quintal E brota, 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 meiota Brota pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca E eu tô aqui no meu quintal Tchau Tchau